Eu conversei com a Carol Feliciano, que é a coordenadora do setor de educação no trânsito, e ela falou sobre o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é o mês de conscientização, né? Nós temos ações por todo o país, até internacionalmente também falando, e para o Maio, a nossa diretoria está programando diversas atividades aqui na cidade, que variam de blitz educativa, lives também no nosso Instagram oficial, e palestras. Então, vou deixar um recado para o pessoal, caso queiram ter a tarde de trânsito, empresas, escolas, grupos assistenciais, nós também oferecemos palestras. Então, a pessoa pode estar procurando a nossa diretoria, ou pelo telefone, ou pessoalmente. Nós ficamos na Rua Paranaíba, número 2600, Jardim de Primaveril, ou ligando também no nosso telefone, 39299959. Carol, tem um levantamento em que aponta que o número de acidentes é maior do que, inclusive, outros tipos de ocorrências, como guerra, por exemplo, o número de mortes em acidentes? Sim, justamente para isso que serve o Maio Amarelo, que foi um meio de conscientização. Em uma reunião que teve da ONU, descobriu-se que, infelizmente, as pessoas são muito mais vitimadas no trânsito do que em próprias questões de guerra em si. A partir disso, a gente está unindo forças para diminuir esses índices estatísticos, e a gente já conseguiu diminuir aqui na cidade, em Três Lagoas, a questão das vítimas fatais em acidentes de trânsito. Comparados a anos anteriores, nós estamos com um nível bem baixo, mas nós queremos zerar essa situação. Só quem já perdeu um ente querido, quem já sofreu um acidente gravíssimo, sabe o quão trágico é essa questão que envolve o acidente de trânsito. Sem contar as sequelas de um acidente, aqueles, às vezes, não matam, mas fica com sequela, né, Carol? Exatamente. É isso que a gente não quer. A gente quer que a população fique bem. Nós estamos aí com uma administração que prioriza o trânsito, graças a Deus. Então, estamos com ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas, e a gente quer que a consciência de cada um seja o guia, né? A partir das minhas ações positivas, refletem em vocês e vocês que também estão nos assistindo.